Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no meu Instagram é o RoboVitoriaPortes e hoje eu vim falar sobre um assunto que vocês me pediram, que é como manter a elegância mesmo apostando nos looks sem salto, mesmo apostando nesses sapatos rasteiros, sapatilha, tênis, rasteirinha. Eu sei que às vezes, em função, seja do trabalho de vocês que não permite usar salto alto, ou seja, em função da maternidade, vocês são mães e tem que ficar correndo atrás da criança, não conseguem estar de salto todo o tempo, ou seja, nem em função de saúde, às vezes vocês não podem usar em função de joelho ou alguma outra coisa assim, a gente não tem como apostar em salto alto no dia a dia, mas a gente quer estar super bem vestida, a gente quer estar elegante e a gente quer estar finíssima. O que fazer, como combinar e como usar? Antes de falar sobre tudo isso, eu vou passar pra vocês dois nomes, pra vocês se inspirarem, que eu acho que isso vai poder ajudar bastante nessa busca aí pelo look perfeito, de duas fashionistas, uma brasileira, né, pra representar o time, e uma lá na gringa, pra vocês darem um Google nesses nomes ou irem lá no Instagram e olharem o perfil delas, porque normalmente elas apostam bastante nessas produções sem salto. A primeira dela é a Olivia Palermo, que é uma fashionista super conhecida lá na gringa, e ela tem looks de babá apostando nos saltos aí baixinhos e nas sapatos sem salto. Então eu acho que vale deixar esse nome salvo pra vocês darem uma espiada nos looks. E a outra é uma brasileira pra poder representar o time, né, das brasileiras aqui, que também arrasam nos looks, é a blogueira Ana Fazano de São Paulo. Ela também arrasa nas produções sem salto e nas produções usando tênis. Então se vocês querem se inspirar, vale dar uma olhada no Instagram e nos looks dela lá no Google. E agora eu vou falar do que a gente quer saber, que é como combinar esses looks. A minha primeira dica pra vocês vai ser apostando nos looks de alfaiataria, se vocês querem usar sapatos sem salto. Por quê? Porque alfaiataria por si só, ela já traz uma elegância embutida na nossa produção. Dependendo das peças que vocês escolhem, se são as calças de corte reto ou os blazers de alfaiataria, eles agregam ainda mais charme ao teu look. Então se vocês estão com uma produção mais simplinha, um short, alguma coisa assim, mas colocam um blazer por cima e estão sem salto, ele vai dar aquele truque instantâneo no look de vocês. Inclusive eu uso muito lá no meu Instagram essa dica quando eu quero apostar em looks sem salto. Minha segunda dica pra vocês é apostarem nas calças skins preta ou nas calças skin bem escura, bem fechada. Porque ela vai passar esse visual mais elegante também, mesmo usando com sapatos sem salto. Se vocês usarem ela com tênis, vocês vão passar esse visual mais charmoso, esse visual mais fino, mas ao mesmo tempo esse visual mais descolado. E se vocês forem usar com sapatilha ou oxford, vai passar esse visual mais elegante. Então na dúvida de com qual calça vestir, vão nas calças skins escura que vai ser certeiro. Inclusive quem quer passar esse ar mais parisiense no look, esse ar mais charmosinho, uma boa dica também é aquele truquezinho, aquele combo que nunca falha, que é a calça skin escura com a blusa listrada e a sapatilha. Esse aí é o combo mais caricato impossível e é infalível, gente. Sempre funciona. Os tecidos nobres também têm papel fundamental nessas produções e ajudam a quebrar esse ar despojado que os looks sem salto trazem. Então vocês podem apostar em camisas, nessas peças com esses tecidos mais finos, seja em seda, seja em linho, eles vão ajudar a agregar um pouquinho mais de charme, um pouquinho mais de estilo à produção de vocês. As camisas por si só também, já que a gente tá falando delas aí nos tecidos nobres, elas também são nossas aliadas e também funcionam pra dar esse toque de elegância no nosso look. Então se vocês vão apostar mesmo com tênis, a camisa vai trazer esse charmezinho e ainda vai passar um ar mais cool, sabe? Um ar moderninho pra tua produção. Ela é antenada, mas ela também é sofisticada. Dá pra criar um look assim, apostando nas camisas e quebrando essa ideia do despojado demais, do despojado em excesso que o tênis traz. Com sapatilha também fica lindo, com oxford também super funciona. Outra dica bacana se vocês querem apostar nos sapatos sem saldos é não apostarem naquelas sapatilhas mais básicas, sabe? De uma cor só, seja toda sapatilha preta, toda sapatilha nude. Aposta em sapatilha que tenham alguma informação, que tenham algum charmezinho a mais, seja uma aplicação, um detalhe. Isso vai ajudar também a produção de vocês a ficar mais charmosinha, a ficar mais sofisticada. Os sapatos bicolores também são um clássico, então as sapatilhas nesse estilo mais Chanel também super funcionam e são alguns truquezinhos que vale a pena a gente ter em mente e vale a pena a gente aplicar no dia a dia. E aí agora vamos falar das cores, né? Elas também têm papel fundamental e ajudam a gente a passar esse ar sofisticado que a gente quer nos looks sem salto. Os looks neutros em tons aí de nude, nos tons de rosa clarinho, nesses tonzinhos mais candy, eles têm por si só a função de passar esse ar mais charmoso pro nosso look. E pra finalizar a nossa listinha, o All Black. O look todo preto tem papel fundamental no look charmoso, no look elegante, porque ele sempre funciona, mesmo nos looks sem salto. É super fácil de criar essa produção, porque normalmente a gente tem peças assim no nosso armário, então combina aquela calça preta, aquela calça skinny preta com uma camisa preta, e aí coloca uma sapatilha que vai ficar muito legal o visual de vocês. Vai passar esse ar que vocês estão procurando na produção e vai passar essa informação aí de um look mais bem pensado, de um look mais bem produzido. Enfim, gente, essas foram as minhas dicas pra vocês, tanto de cor, quanto de combinação, quanto de peças pra vocês apostarem, que vão ajudar vocês a manterem esse ar mais sofisticado, mesmo nos sapatos sem salto. Repetir isso várias vezes ao longo desse vídeo, que é pra poder bater na cabecinha de vocês que uma coisa não tá ligada à outra, pelo contrário, às vezes um look com salto muito alto, ele é muito menos sofisticado do que com um look rasteiro. Sabe aquela? Eu acho muito legal quando a menina aposta naquele look. Por exemplo, vamos pegar como exemplo o look All Black. Todo ele preto, com uma sapatilha, ela faz um coque e coloca um óculos. E sai. Ela dá aquela impressão pra quem tá olhando, de que ela tá elegante, tá sofisticada, tá super moderna, mas na medida certa, sem grandes esforços, sabe? Sou linda ao natural, não me esforcei pra criar esse look. Eu acho isso super sofisticado quando a pessoa consegue incorporar, sabe? Essa figura. Então eu acho que essas diquinhas foram super válidas, espero muito que vocês tenham aproveitado. Deixem aqui nos comentários se vocês têm mais alguma dica que eu não falei nesse vídeo, que eu vou adorar ler todos os comentários de vocês e responder um a um. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal de quem não tá inscrito e de deixar um like nesse vídeo, porque é assim que eu meço o quanto vocês gostam ou não gostam dos conteúdos que eu tô falando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.